E aí, tropinha! Beleza? O que é que eu tô trazendo mais gameplay? Dessa vez tô aqui no NBA Infinity e eu vou trazer pra vocês aí mais uma gameplayzinha jogando com o Lebrãozinho, né? Como eu não tô fazendo live esses dias de Infinity, a gente não fez, né? Esse dia pra trás eu não fiz um dia e hoje a gente tá jogando Diablo 4, então a gente acabou não pegando jogadores emprestados na guilda, tá? Então, como a gente acabou não pegando jogadores emprestados, a gente tá jogando mais com o Lebrãozinho mesmo, subindo o nosso vela aí bem devagarzinho, tá? A gente poderia tá jogando com alguns outros personagens, mas igual eu falei, é como eu não fiz live, não tem como eu pedir a galera pela live pra eles pôr lá na guilda, né? Normalmente a galera não coloca assim aleatoriamente, né? Então a gente não consegue tá pegando não, aqui esse gring aqui, ó, não tem nem como pegar não, é pra oferecer, tá? É alguém que pediu o jogador, você vem pelo chat aqui, clica em pedido de teste, pede, sei lá, algum outro jogador qualquer aí, de qualquer jeito, tá? No caso aqui é só pedir pra mostrar ali, a gente não vai jogar de teito nem nada do tipo não, né? Mas pra quem ainda não sabe como é que faz, tá ali explicadinho, só ir no clube e fazer a boa, tá? Então partiu lá pra gameplay, inclusive, né? Chegou aqui o draft do Luca Dont, né? Vale a pena tá dando um tiro se você nunca, né, roletou atrás do Dont nesse banner aqui, deu os 30 primeiros tiros aqui e tu vai conseguir pegar o Dont aí de primeira. Como a segunda vez que o banner vem, né? Se você roletou na primeira vez, eu acho que não é garantido, eu acho, que não é garantido essa segunda vez, tá? Mas se você não roletou na primeira vez que veio o banner dele, eu creio que ainda continua sendo garantido nos primeiros 30 tiros ali, tá? Então é mais ou menos isso, né? Já tem dica aí de como falar muito gold e essa daí é inclusive uma das dicas que a gente passa aqui no canal, né? Ensinando a farmar dessa forma aí. Inclusive já vou dar meus tiros também na minha conta principal, já tava juntando os diamantes pra quando ele voltasse, tá? Eu acho que eu não dei tiro na primeira vez que ele veio. Se eu dei tiro lá, eu vou me lascar, vou perder um pouco de diamante, mas não tem problema não. Vou bater pro próximo ou qualquer coisa, né? Eu tento pegar o próximo. Não lembro direito se eu dei tiro nele. Mas enfim, não veio ao caso, né? A gente vai partir aí pra gameplay. Lebronzinho agora que tá reset, tá deitando, tá? Mas ainda assim, não é o personagem principal. Tô com o T-81 aqui que a gente ganhou no Team Infinity, né? Peguei ele aqui no dia 7, tem as missõezinhas aqui pra gente coletar tudo. Depois eu vou botar ele pra vender. Inclusive, né? A gente tava pra opar o Shy, mas eu vou falar com vocês que pra subir de elo usando o Shy, ainda mais que ele vai tá R4, missão impossível, tá? É doideiras aí a gente tá utilizando o Shy. A gente poderia tá utilizando o Butler, que é quase o mesmo preço. Acho que seria mais interessante, tá? A gente conseguiria subir mais de boa, eu creio, do que usando o Shy. Ou a gente pode tá tentando jogar, sei lá, o estilo do Seaka, é maneirinho pra tá jogando também. A gente pode tá usando o Randall, né? Tá R$87.000 aqui o Randall. Nesse precinho aqui, vamos ver, a gente tem R$1.700.000. Se eu vender o Lebronzinho, tá R$3.800, né? Então eu vou ter R$5.500, R$6.500, R$3.800, um negócio, vou dar R$4.500, R$5.500, R$5.500, R$5.500 mesmo. Mais ou menos o que a gente vai ter ali. Fora a taxinha que a gente vai pagar ali, né? Perdendo ali. Se pá, dá pra investir uns R$5.000.000 ali no Randall. E ele fica filezinho, tá? Ele é bom que ele tem umas passivinhas lá. R$5.600.000 a gente bota ele full, rapaziada. Pra vocês terem ideia. Na real, nem precisa disso tudo, porque eu já tenho alguns Randall ali, ó. R$5.200.000. Então deixa aí nos comentários, né? Se vocês acham que a gente deve migrar do Randall aí. Do Lebronzinho pro Randall, tá? Com o Randall eu acho que vai ser mais fácil da gente subir. Pelo fato do Randall ter um arremesso melhor do que o Lebron. Então a gente pode chutar de 2 ali quando ficar livre, né? Não precisa ficar tentando puxar só a Dunk. Ele faz a Dunk também. 3 dele é meio meh, mas até cai talvez ali de vez em quando, né? Mas não vem o caso, a gente não vai ficar tentando chutar de 3 com ele. É mais pra fazer os arremessos de 2 pontos e de puxar umas Dunk. Fora que ele é melhor também pro Rebote, né? Se tu tá pegando Rebote ali, coisa do tipo. E me falaram que ele tem aqui, ó. Monstro da Enterrada, tá? Monstro da Enterrada é aquela Dunk do Embidão, né? Que o Embidão puxa ali no garrafão. Se a gente tiver com o Randall aí e ele tiver esse tipo de Dunk mesmo, né? Vamos até olhar aqui agora. Profissional da Enterrada. Não, acho que é Monstro. Monstro da Enterrada. Ele tem aqui, ó. Nível 4. Se a gente pega ele com essa Monstro da Enterrada aí, tem no arremesso, tem nas outras paradinhas, eu acho que fica mais fácil da gente desenrolar e conseguir pontuar. Fora que ele vai ter uns rebotinhos aqui, ó. 800 de rebote, ó. Ele tem um rebote interagrescente, né? Para ele com o Embidão aqui, ó. Ele já tem 74 a menos com o Embidão, então ele vai ajudar a pegar um rebotezinho, tem um arremessozinho ali. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, né? Se a gente vai de Randall mesmo ou se a gente tenta o Shy mesmo. Mas para tentar o Shy, a gente tem que juntar pelo menos uns 15 milhões, tá? Então a gente vai ficar mais uma semana ou duas aí para se jogar com o Shy. A gente pode investir no Randall, né? E depois quando tiver dinheiro a gente vende o Randall e investe no Shy. Também seria uma opção, beleza? Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí. Se a gente já vai direto para o Randall. Se a gente espera com o Lebronzinho mesmo e espera até juntar para o Shy. Se a gente joga com o Shy mesmo. Se muda para o Butler. Se a gente pega algum outro personagem aí, beleza? Então partiu lá para o Gameplay. Então, tropa, é só bora, né? Primeira partidinha aqui. Só vamos, vamos ver no que é que vai dar. Aí o controle está bugado, mano. Deixa eu ver. O controle está bugado, hein? Deixa eu ver aqui. Aí foi, foi. Resolvi. Arremessa, doidão? A setinha aqui está bugando. Ah, estou com o ping no 1 ali, tá? Estou com um pontinho de internet. Quer dizer o quê? Partida largada, tá, tropa? Partidinha largada. A gente começou com o controle desconectado, né? Primeirinho aí para vocês verem mesmo. Na humilda, né? Context leve. É, context leve no George, dois pontos. É bom para fazer marcado, né? Vai, vai, jogo. É, foi o arremesso livre, né? Segunda ali era só chutar mesmo. De poucas ideias. Estou lagado ainda. Se a gente conseguir chutar... De boa, né? Se a gente conseguir... É, livre. Já está bom. Nossa, o doidão pegou, ainda bem. Ah, vai doidão. Estou livre, vai. Vai. Nice. Até fiquei calado ali que eu estava fazendo a play. Deu o anco de força no cara, né? O que eu fiz? Continuei dando o anco? É, correndo? Mas o pivôzão estava na minha frente, mano. Certinho. Uh, o oidão. Pode, tá? Hum, eu errei a screen para ele, mano. Toma. Eu quero tomar Hawkeye, ó. Na lata. E eu sei como é que eu fiz isso, mano. Pegou o rebote, eu só saí ali, ó. Ninguém na frente, eu puxei já, né? Ninguém está na frente, né? Já puxa rápido já a danca, porque a gente está lagado. Pode pensar muito, não. Se pensar muito, não faz nada. Então, com sorte que a gente está conseguindo ganhar essa partidinha aqui, lagado, né? Ainda bem que eu fiquei ali, mais ou menos... Ah, não fiquei na frente dele. Trapa. Sacanagem, tá? Nossa, os caras que estão chutando de primeira na doideira. Ainda bem que esse cara ali está demorando a tocar, mano. Se ele toca rápido nesse Pujord aí, o Mitchell está confiante que a gente vai pegar todos os reba, tá ligado? O que isso quer dizer? Ele está deixando o Pujord livre de bobeira, tá ligado? Daqui a pouco a gente erra um remesso também. Ah, ó. Desse na IP, ó. O Pujord lá, livre. Eu vi o Pujord livre, era para ter ido nele, e eu fui no errado aqui, mas tá bom. O que é esse doidão que esse cara que está jogando aqui? Tem até negócio ali. Aí sim. O ultimão. Toma, fiquei dunk. Não ia arremessar porque eu já tinha acertado um, já tinha errado um, e o medo de errar o outro livre. Prefiro puxar a dunk. Estava a livre ali, era só continuar indo para o lado ali para sair de perto e puxar a dunk de boinha. Eu estava muito atrás, eu estava com medo de tentar puxar a dunk, sair arremesso, tá ligado? Mais uns driblezinhos ali. Continuei livre igual. Pisa boa, tá ligado? Também que o Pujord ali não está querendo o jogo, mano. Ele está ficando livre para cima do Mitchell. Ele não está nem vendo. Aqui a gente já ganhou. Ou se eu pego a bola aqui agora, e corro para o cantinho da quadra ali, e fico de boa lá, tá ligado? Só que aqui, como a partida está filézinha... Olha, toquei o cara, está ali. Eu fui fazer a play ali, quase que eu tomei o roubo do Pujord, né? Poderia ter dado ruim, mas está bom, tudo bom. Aqui ainda estava com o filézinho, dobrou ali a marcação. Sem erro, sem massagem. Toquei e deixei o cara fazer o ponto. Se ele erra, acontece. Não tem muito o que fazer, não. Toma. Ah, achei que eu ia chegar dando um block nele, né? Segui não, mas está bom. O bidão agora deve dar uma fomeada, né? 4... 3 segundos, 4 pontos de diff. Se não for mear, é troll. Toma. Toma a hawk ainda no finalzinho, só para ficar esperto. No zero deu tempo ainda de dunkar, velho. Deu louco. Terminou em seguida, né? Nossa revência até confiava, mas dunk... Mas deu bom. GG, bora para a próxima. Então, tropa, só bora, né? Mais uma partidinha aí, né? Só vamos. Dessa vez caiu... Um cão lendário no meu time. Eu oitava 92. Vou tocar para ele e fazer screen. Falar e ver de qual é a gameplay dele, né? Preciso pegar um emprestado, mas é difícil de conseguir um emprestado. Toma. Está ali. Eu falei que ia tocar para ele, né? Estou baixando o dunk, né? É o Booker, pô. Vai dar poster nele. Ganhando a força, tá ligado? Ah. Não, mano. Ele está andando para frente ali no... No drible do passinho ali. Que isso? Nossa, bem mole aqui. Eu vi a screen ali. Ela ia para o meu, para o jogador, né? É que se ele vai naquele naipe ali e toca para o meu... Mas ele passou direto lá. Opa. Ele ficou livre. O Booker já estava saindo dele. Ele pulou direto. Era só ele chutar. Ele não quis chutar. Eu vou fazer um ponto ali, porque também a gente não pode ficar dando mole, né? Nossa, vai se... Se Lilia já está aproveitando das screens, mano. Vou tocar nesse cão. Eu quero ver a gameplay do cão, pô. Toca aqui, doidão. Ó, tortou o cara. O tocho está marcado ou foi livre? Não sei, mas caiu. A câmera está com muito zoom, né? Não dá para ver toda hora essa parada aí. Ah, mano. Eu garrei no impidão, tropa. Oxe, não saiu da quadra? Não saiu da quadra. Não, doidão. Calmou. Eu pulei muito cedo. Se eu pulo no time certo, eu tinha pegado. Ah, eu estou perto da defesa. Vou não passar direto do jogador. Né? Porque às vezes eu passo direto. Meu personagem sendo rápido e coisa do tipo. Tá. Deu boa. Calmou, doidão. Estou de olho no Lilian. Se ele ficar de boa no Lilian de Lima, ele está bom. Tentou fazer uma cobertura ali, alguma coisa. Nossa, toca no doidão, mano. Calma. O que esse pivoso nosso está fazendo, mano? Calma, criminoso, tá? Eu não estou tentando tocar ali. Estou tentando tocar no outro. Fazer dois pontos, eu faço, pô. Ele dá para puxar daquizinha marota, né? Mas eu estou tentando jogar no Cão. Eu quero ver gameplay do Cão, hein? Boa, o Cão está jogando bem, mano. Esse Cão aí é bom, cara. Agora eu vou ativar a ult. Para. Toma. Ali. Vou puxar uma dug aqui. Vou fazer um ponto aqui também, porque... Eu toco o cara no Imbid, o Imbid chuta na loucuras. Está fazendo isso, né? Se lascar um pouquinho. Então eu vou tentar manter uma vantagem aqui para nós, né? Toma cuidado que eu estou tomando muito ânculo desse doidão ali. Olha, essa vez ele passou da Scream, mano. Jogou nice. O nosso pivoso, ele não sabe cobrir Scream, não sabe fazer nada do tipo. Mas daí é nossa, né? Não. Nossa. É azul só, mano. Passou com um de Diff. Doidão com a bola? Não. Deixe-a ter fominha. Boa. Vou pegar nesse cara aqui um pouquinho. Aqui, ó. Não, não, não. Devolve. Eu não vou tocar mais. Se ele tocar em mil, eu não toco mais. Boa. Tocou no cara lá, fez a boa. E errou. Vou livre. Acho que é 92 de over, isso é certeza, tropa. Quantos que isso dá de over? Eu não sei se é R4, R5. Boa. Defendeu bem. Pega o Imbid, um. Joga no pai. Joga no pai. Não, não, não. O que você está tentando fazer? Joga. Nice. Olha lá no Imbidão, vai. Chuta o Imbidão. Faz uma. Isso aí, cara. Isso aí, ó. Ela fingiu que ia segurar, ela fingiu que ia dancar. Eu ia correr lá pro campo da parede. Vai faltar tão pouco tempo. Só bem tempo aqui lá, jogando Imbidão. Dá-lhe, né? Uma assistenciazinha pra ele, pra ele não trollar muito, né? Então, tropa. Última partidinha, né? Infelizmente, essa daqui vai ser um crime. Nosso time está sem pivô. Ah, tá sem pivô. O Lillard de 80. E caímos contra o Kug. E boladíssimo, tá ligado? Conteste leve. Caraca. Foxinho, brabo, tá? Meteu o louco ali, dá ali. É bom que eu tô no Jogger. Eu posso sair e fazer as coberturas, mano. Se ele for fazer a cobertura. É o Jogger, se ele for fazer, ele vai fazer de dois. Dois tá safe. Esse doidão. Caiu. Caraca, a primeira de três dele marcado cai mesmo, hein, velho. O Rizinho, brabo. Vamos lá no Fox. É, não deveria ter tocado, eu acho. Ele voltou pro mesmo lado da screen, velho. É, pauzera. Não deveria ter tocado, eu acho. Mas tá bom. Tentei, né? Pra ver de qual é ali do time, pá. Né? Tentando ficar um pouquinho na frente, que o Booker tem umas habilidades boas pra... Passar na frente ali, tá ligado? E o Fox? Robô? Cê tá doido. Nossa, mas esse Fox é muito criminoso, velho. Cê tá doido. 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 Fox ainda falou que ele é criminoso, ele pegou o Rebo e fez a boa. Na Speed não pega, né? Eita, mas ele acertou uma marcada, agora ele arranha livre. Toma. E dá pra não puxar todos em cima do pivôzão, né? Ele é lento, eu puxo um pouco mais de longe ali, ó. Se ele voltar, se ele voltar, ele toma Tomahawk ali. E ele tem que tá na frente colado, né? Pra tropicar. Se ele tiver longe, não tem como ele defender. Aqui na frente. Um, aí eu trollei, né? Um, aí eu trollei, né? Eu de prima, velho. Não posso deixar de oaker assim, velho. Prolagem ali um pouquinho. É quase que ele bateu na screen. Vamos, então. Ele ficou longe, eu puxo o Dunk, tá? Essa é a trupe. Ele ficou longe, a gente puxou a Dunk. Então puxou o crossover antes de puxar a Dunk e GG, né? Tá, ele de um lado e eu do outro aqui. Olha, o Kwee, ele tem duas ali, mano. Mano, o Kwee é brabo, tá? Você viu como é que ele sai no Speed Booster muito alto ali, velho? Muito fácil dele sair e ficar livre, hein? Bom que aquilo ali acho que foi de dois, né? É isso, mano. O cara deixou no chão, ao invés de arremessar, puxou o Dunk pra ir pra cima do pivot. Acho que posterizou, né? Boa! Doidão ali, fez a boa pra nós. Nossa, uma e a joker, né? O cara já saiu correndo ali pra... Aí foi trollagem, né? O Wesley já tava lá do outro lado, lá, ó. Querendo fazer a boa. Ó, puxou aqui, ó. Toma nessa distância aqui. Não deu certo, não. Aqui. Opa, boa chuta! Nossa, que demorou. É só a chuta de prima. Não, não toca nesse doidão, não. Nossa, toca sim. Maluca é bom. Tá precisando desse ponto aqui. Nossa, aí fodeu, hein? Trolei. Toca. Marcado vermelho. Fodeu. Eu devia ter tentado mais uma fomeagem. Fomei uma deu errado, né? Tentei mais uma. E aqui foi... O doidão, ele colou mais pertinho, né? O pivôzão ali. Ele tava marcando de longe igual a outra. Viva aí, vai mais não. Ah, se der, a gente vai tentar puxar outra dunk nesse finalzinho aqui. Noa. Chuta, doidão. Chuta, cai jogo. Aí sim. Os caras sumiram tudo, né? Tá bem que eu pensei rápido tocando esse cara no último segundo. Vamos lá. Até mais um tempo. Achei que ia ser espancamento da parte dos caras, né? Até que a gente tá indo bem. Pra um time que não tem pivô, né? Pega. Pega ele. Pega. Aí sim, mano. Eu peguei as duas em cima do Joker, mano. De lembrãozinho. Não faz sentido nenhum, né? Mas, sei lá. Tá aí. Nossa, cuidado, doidão. Olha isso aqui. Nossa, nice, mano. Mas tem que pegar. Boa. Boa, joga o meu no pai, doidão. Ele conseguiu passar. Ele tá safe. Quer dizer, do Fox é boa também. Eu até consigo dar posta naquela hora no Joker ali, ó. Tem que ficar... Toma cuidado ali, ó. Hum, só deu leve, hein? Oh, vai pela assim, pega. Pegou. Joga pra cá. Toma. Ah, era lá no outro, mano. Nossa. E aí que ele não quis chutar, né? Boa. Ele não vai cair, né? O máximo deles é 16, mano. Safe. Próxima aposta é só segurar. Não, nem vai ter próxima aposta. Tô bom. Não, não, não. Carrei na skin. Mas tá bom. Ele errou. Aí sim, melhor ainda. Você que tá é doido, né? A gente tá com 4 de vantagem. Ia ser jogo nosso, né? A Pleasant fez a boa, tá? Foxzinho brabo. É isso, né?